Eu procuro abrir o leque, as vezes a gente é taxado muito de popular demais, mas eu acho que esse termo brega caiu tão bem, porque se quem ama é brega, todo mundo é brega. Por exemplo, esse cantor que veio aqui, Paulo Porto, uma música simples, uma letra simples, mas que caiu no gosto do povo. Um nome que talvez não tenha assim um grande nome, não é um cara todo protegido por grande gravadora, não. Ele grava até para uma gravadora modesta, mas que sabe lançar emissão, aluga-se um apartamento, Paulo Porto. Um apartamento que reforce o espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Um apartamento que reforce o espírito, o espírito, o espírito, o espírito, o espírito, o espírito, o espírito. Um apartamento que reforce o espírito, o espírito, o espírito, o espírito, o espírito. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. A luz é seu apartamento, sem depósito, sem criador. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Sem depósito, sem depósito, sem depósito, sem depósito, sem criador. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. A luz é seu apartamento, sem depósito, sem depósito, sem depósito, sem depósito. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou. Eu preciso mudar daqui pra ser alguém que me abandonou.